Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma técnica de maquiagem que está tomando conta do mundo feminino Mais ou menos Não é todo mundo que gostou dessa técnica Mas vamos falar sobre ela, sobre o que é e o que faz e por que é tão importante na hora da maquiagem Sabe quando você passa aquele corretivo embaixo do olho ou onde for na cara que você colocar o corretivo? Então, uma horinha assim depois, está tudo assim rachado, já saiu, está um horror Parece que você nem passou o corretivo Essa técnica que se chama baking é uma nova técnica usada pelos mais tops maquiadores que existem Para que a sua maquiagem dure o máximo possível e que não mova, não saia do lugar e que o corretivo não derreta Tá, que quando a gente termina de passar o corretivo, a gente vai com um pozinho, né, de boa e tira Só que essa técnica já é um pouquinho diferente Essa técnica você coloca bastante pó, de preferência um pó translúcido Eu prefiro pó translúcido que eu acho que fica mais assim, leve, vamos dizer Então você coloca o pó e deixa o seu rosto assar por um tempo Enquanto você vai fazendo outras coisas no seu rosto Que daí a maquiagem vai ficar ali, o corretivo não vai mover de jeito nenhum Vamos ver como é que faz isso? Interessou? Então, vamos ver como que faz essa nova técnica baking A primeira coisa que você precisa é de um pó Eu vou usar o pó translúcido Para mim, o melhor pó translúcido que tem é esse da It Cosmetics Que é o Bye Bye Pores Ele faz com que seus poros meio que assim, apaguem, sabe? Fica coisa mais linda E também uma Beauty Blender, só que dessa vez eu vou usar a Beauty Blender seca Isso mesmo Porque como é um pó, a gente quer concentrar bem ele embaixo aqui do olho Então a gente precisa usar ela seca O corretivo que eu vou usar é esse da Urban Decay Naked Skin Mas você pode usar qualquer corretivo Eu gosto muito da Natura também Só que agora, simplesmente eu vou usar esse daqui Porque foi o primeiro que eu peguei ele Primeiro, o corretivo a gente passa normalmente aonde, né? A gente passa aqui E eu tô fazendo isso sem espelho, gente Tô fazendo só com o visorzinho da câmera Por isso que eu tô olhando pro lado Eu vou passar normalmente onde eu passo o corretivo Sim, gente, eu passo muito corretivo Porque eu gosto Bigodinho chinês Eu amo esse aplicador deles Fica bonito, né? Fica parecendo uma borboleta Ai, que linda Eu gosto de cortar aqui também, ó Porque nisso O contorno fica um pouco mais intenso Eu não vou passar no centro da testa Porque eu acho que não tem necessidade Primeiro com a Beauty Blender molhada Ai sim, você quer passar com ela molhada Vamos lá, tem um espelhinho aqui na paleta Então vamos usar ela Eu gosto de puxar pra cá Porque dá uma levantada no olhar, sabe? Fala, Bia, mas isso ficou muito artificial E o Kiko? Gente, a gente tem que usar o que gosta Não tem que ficar Ai, mas não dá Ficou muito artificial É maquiagem demais Se você gosta Usa e abusa Tô nem aí Eu pelo menos sou assim O corretivo já tá pronto aqui Já passei e tal Esfumei Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pó transdusto aqui Faz bagunça, viu? Mas não tem problema Porque como ele é transdusto Não vai sujar nada Ó, o pozinho Aí eu vou pegar com a Beauty Blender Tá vendo aqui? E o que que eu vou fazer? Vou concentrar Você vai concentrar Somente no lugar Onde você passa o corretivo Que normalmente o corretivo move, sabe? Sou tão branca Que parece que até que O pó transdusto Tá da minha cor, né, gente? Eu gosto de passar aqui também Que deixa o contorno Um pouco mais intenso Ah, vou passar o corretivo Aqui na testa logo Que aí pra quê, né? Por que não? Eu tô fazendo tudo isso na cara Por que não? Pode esperar, assim Vamos dizer, uns 10 minutinhos Eu gosto, assim O certo, certo Vamos dizer assim O necessário é 5 minutos Mas eu gosto de deixar 10 Pra ter certeza que o negócio Tá bem feito, sabe? Só você botar com um pincel Fofinho, assim Tirar o excesso E é isso, meninas Essa técnica é ótima Porque realmente Faz com que sua maquiagem Doe bastante tempo Se você passar a mão, assim Parece, assim, pele de pêssego Muito O acabamento fica lindo Vou dar um zoom pra vocês verem Se não tem edição nenhuma Vou dar pra vocês verem Exatamente como que fica Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa nova técnica E com certeza vai ajudar Você que gosta de passar o corretivo Assim, aqui de baixo Só que passa um pouquinho de tempo E o corretivo já saiu tudo Então é isso Mil beijos pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho